E aí meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês. Eu acho que agora o café bateu porque eu tô falando muito rápido, não tô nem parando pra respirar. Hoje a nossa receita é muito simples, cara. Então não vai ter curiosidade. Curiosidade da receita de hoje? Não tem, porque é só banana congelada. Vê se é curiosidade da banana congelada. Curiosidade, deixa no dia de antes, mais conhecido como ontem, tá? Hoje a gente vai fazer, porque tá muito quente, verão tá chegando aí, tá foda, a gente vai fazer sorvete de banana, pra tu não ficar se entupindo de gordura. Tá? Porque sorvete é basicamente isso. Então você vai fazer um sorvetinho aqui ó, de banana, coisa boa, você vai precisar de banana congelada, aqui eu botei 3 bananas médias, mas dependendo da quantidade, rende mais, rende menos, tá? Matemática, lógica, básica. E aí, um potinho de iogurte grego, que não dá pra saber qual é. Não dá, imagina. E é isso que você vai precisar. O lance é, isso aqui é a base. Se você quiser, depois você vai poder adicionar qualquer outra fruta que esteja congelada também, morango, manga, mamão, e fazer um sorvete dessa fruta, tá? Mas aqui a gente vai fazer só de banana, que seria o sorvete básico, que é muito bom. Então você vai precisar também de um processador, vai pegar a banana congelada e vai botar aqui, que você deixou congelando de um dia pro outro. E também vai botar um copinho de iogurte grego. Tá? Um copinho tá bom. Bota a música de barulho aí, produção. Muito bem. Bateu o troço ali, pá, deu, já era. Aí você vai pegar, negócio super chique aqui, vai tirar o seu troço. Com muito cuidado, que isso aqui é tipo assim pra matar um ser humano. Olha que coisa mais linda. Saca só isso aqui. Eu não vou fazer agora, porque o nosso tempo é corrido aqui, né? Estamos fazendo um negócio muito rápido, então eu não vou congelar de novo. O ideal é que você faça o quê? Depois que bateu tudo, volta pro congelador por mais umas duas horas, que daí a consistência vai ficar de sorvete mesmo. Isso aqui é aquele sorvete que já deu aquela derretida, né? A derretida básica. Depois que tá pronto esse sorvete maravilhoso, olha que coisa mais linda isso aqui. Eu gosto de botar um pouquinho de granola pra terminar assim, ó, com chave de ouro isso aqui. Agora chegou a hora de experimentar isso aqui. Que, vá, deve tá muito bom. Lembra, se botar no congelador vai ficar com uma textura exata do sorvete, mas assim tá nada mal. Nada mal, tiro terra, soma, não é nada mal. Vá. Música de suspense, atenção. Pô. Pensa isso aqui como a base. É como se fosse sorvete de creme ou sorvete de bauniga. Aí depois tu bota qualquer outra fruta aqui. É muito bom, cara. Tu não tá adicionando gordura. Nada, nem açúcar vai precisar porque a banana já é doce. Então é uma receita super saudável, super gostosa. Sem frescura nenhuma e ótimo pro verão. Tá bom? Tá bom. Maravilhoso. Redes sociais estão em algum lugar aqui. Se inscreve, dá like, compartilha. Comenta aqui embaixo quais receitas você gostaria que eu fizesse na próxima vez. Porque a gente sempre vai fazer uma receita gostosa, sem frescura nenhuma e que seja saudável. Tá bom? Um beijo. É uma salavista, bebê. E o limão. Puta, esqueci do gengibre. Tem gengibre, é verdade. Eu ia lembrar a base do suco verde é couve, limão e gengibre. Eu botei o quê? Couve e limão. Eu vou botar o gengibre agora. Eu vou botar o gengibre.